Do cerrado tem muitas plantas como rasteira, as árvores, rostos e arbóreas As árvores do cerrado são Lixeira, pau, terra, pegue, pau, santo, barbate, um IP, peroba do campo As ervas do cerrado são Canela, adema, chapéu de couro, anica e vergadeza Quase todas elas nascem perto dos rios E elas dão remédio para uso popular Além das plantas tem muitos animais Vespa de cervejo Cigarras e cupim Cigarras e cupim Fumiga e pandoreta, tatuantes e aranhas Viados, tatuos, siriemas e gambás E o bicho que abraça que é o tamanduá O bicho que abraça que é o tamanduá O bicho que abraça que é o tamanduá Vespa de cervejo Vespa de cervejo Deixo meu cerrado que ele não está errado Deixo meu cerrado que ele não está errado Cerrado não queime, não deve ser queimado Cerrado não queime, não deve ser queimado E deixo meu cerrado que ele não está errado Deixo meu cerrado que ele não está errado Cerrado não corte, não deve ser cortado Cerrado não corte, não deve ser queimado Deixo meu cerrado que ele não está errado Cerrado não queime, não deve ser queimado Cerrado não queime, não deve ser queimado Deixo meu cerrado que ele não está errado Deixo meu cerrado que ele não está errado Cerrado não corte, não deve ser cortado Deixe-me ser errado que ele não está errado Ser errado no game não deve ser queimado Deixe-me ser errado que ele não está errado Deixe-me ser errado que ele não está errado E foi nesse momento que eu me desliguei E foi nesse momento que eu me conectei Com toda a maravilha que há no mundo Com toda a raridade que há em ser E bem nesse momento eu não acreditei De todos os momentos que eu me neguei O de experimentar O de me entregar Essa sensação Maravilhosa Vem você também Se entregue e vem Sem medo vem Vem você também Se entregue e vem Sem medo vem Vem você também Vem você também Se entregue e vem Vem você também Vem você também Se entregue e vem Se entregue e vem Sem medo vem Vem você também Se entregue e vem Sem medo vem Vem você também Vem você também Vem você também Maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Quanto se a gente vai vir lutando Quanto se a gente deve se arreunir Quanto se a gente vai vir lutando Vale mais, vale mais, vale mais, oh vale mais Quanto se a gente deve se arreunir Quanto se a gente vai vir lutando Quanto se a gente vai vir lutando Quanto se a gente deve se arreunir Vamos cá, meu rifle ali Com de canela Vamos cá, meu parabéns Maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Quanto se a gente vai vir em paz Vale mais, vale mais, vale mais, oh vale mais Quanto se a gente vai vir brincando Quanto se a gente vai vir brincando Quanto se a gente vai vir brincando Quanto se a gente torna a se juntar Tem que avisar Tem que avisar Todos os colegas Tem que avisar Como um corte de uma vaca cega Quanto se a gente vai vir brincando Vale mais, vale mais, vale mais, oh vale mais Quanto se a gente vive em paz Tanto se a gente tem tristeza Tanto se a gente vai vir resistance Quanto se a gente vai vir Uma trincheira nos oceanos Como bala de prata cerfeira Eu quis limpando Quanto onze a gente bebe em um país Vale mais, vale mais, vale mais Oh, vale mais É que a gente bebe pelo mundo Oh, lelele, oh, lelele 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 No meu jardim, no meu jardim As flores falam E sabem ler, sabem entender Da dor que cala No meu jardim, no meu jardim As flores falam E sabem ler, sabem entender Da dor que cala Quem cala não consente E as flores sabem mais A dor que a gente sente A dor nos vegetais A dor nos vegetais O girassol, o girassol Mudou de rua Virou de costas para o sol Namora a lua E o mal me quer E o mal me quer Esquilizá-la Pra coroar Seu bem querer Se despedá-la Em que ela não consente As flores sabem mais Em silêncio elas sentem A dor nos vegetais Segredos vegetais Se eu pudesse ser madeira Eu queria ser vara de marmelo Carregar fruto maduro Ser doce por o sol amarelo Se eu pudesse ser madeira Eu queria ser vara de marmelo Carregar fruto maduro Ser doce por o sol Conta o sol Conta o sol Conta o sol No meu quintal No meu quintal Bicho da lua Falou assim por o tal Qual é a tua? Me disse assim Um japonês Seu atanabe Por mais que o homem Seja ruim Que não se acabe Quem cala não consente As flores sabem mais Da dor que a gente sente A dor nos vegetais Segredos vegetais O meu destino O meu destino É ser um bosque Com muita flor Muito cipó Que nos enrosque Quem cala não consente As flores sabem mais Na dor que a gente sente A dor nos vegetais A dor nos vegetais A dor nos vegetais Se eu pudesse ser roseira Eu queria dar Rosa bem cheirosa É feita moça parceira Morena bela Mulher formosa Se eu pudesse ser madeira Eu queria ser uma vara De magmele Carregar fruto maduro Ser doce e puro sol Puro sol Puro sol Ei, 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 ei Sol, 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 sol Meu sardinho, meu sardinho Meu sardinho, meu sardinho Duerme, duerme, me grito Que tu mama está no campo Negrito Duerme, duerme, me grito Que tu mama está no campo Negrito Te va a traer Muchas cosas para ti Te va a traer Caramelos para ti Te va a traer Tortillas para ti Te va a traer Muchas cosas para ti E se negro No se duerme En el cabo blanco Y sac Le come la patita Chacabum 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 Duerme, duerme, me grito Que tu mama está en el campo Trabajando Trabajando Y no le pagan Trabajando Si Para el patrón Si Trabajando Duramente Para el negrito Si Para el patrón Si Devo atrair muitas coisas para ti Devo atrair carne de cerdo para ti Devo atrair tortillas para ti Devo atrair muitas coisas para ti Esse negro não se duerme Em meu cabo blanco está De comer a pachita Chacaboo, chacaboo, chacaboo Chacaboo Sou eu, sou eu Sou eu, maculele, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, maculele, sou eu Oh, boa noite pra quem é de boa noite Oh, bom dia pra quem é de bom dia A benção, meu papai, a benção Maculele é o rei da valentia Maculele é o rei da valentia Vem, madalena rojão, traz a lenha pro fogão Vem fazer armação, vem fazer confusão Hoje é um dia de sol, alegria de coio é calor de verão Vem, madalena rojão, traz a lenha pro fogão Vem fazer armação, vem fazer confusão Hoje é um dia de sol, alegria de coio é calor de verão Té, terê, 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 terê-te Tava na beira do Caís quando meu bem desembarcou Foi a prenda mais bonita que a onda do mal levou Tê 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 tê. Tê 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 tê. Tava na bela do CAIS quando o bebê se Titacou. Foi a vida mais bonita que a onda do Mar jô. Tê 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 tê. Tê 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 tê. Tê 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 tê. Tê 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 tê. Oh, boa noite pra quem é de boa noite Oh, bom dia pra quem é de bom dia A benção, meu papai, a benção Maculelê é o rei da valentia Maculelê é o rei da valentia Oh, boa noite pra quem é de boa noite Oh, bom dia pra quem é de bom dia A benção, meu papai, a benção Maculelê é o rei da valentia Maculelê é o rei da valentia Maculelê é o rei da valentia A rosa também se muda Do campo para o deserto De longe também se ama Quem não pode amar de perto A rosa também se muda Do campo para o deserto De longe também se ama Quem não pode amar de perto Se ela muda, cê nem pode imaginar Imagina, tinha medo Quem tem medo não vai lá Se ela muda, cê nem pode imaginar Imagina, tinha medo Quem tem medo não vai lá Não vai, não vai Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A rosa também se muda Do campo para o deserto De longe também se ama Quem não pode amar de perto A rosa também se muda Do campo para o deserto De longe também se ama Quem não pode amar de perto Se numa lógica amanhã também tem dia Ergue o corpo, feche os braços Pra ter minha companhia Se numa lógica amanhã também tem dia Ergue o corpo, feche os braços Pra ter minha companhia É... Ergue o corpo, feche os braços Vai lá, não vai Quem tem medo não vai lá Entrega, Curisco Entrega, Curisco Eu não me entrego não Eu não tô passarinho Pra viver lá na pintão Não me entrego a tenente Nem me entrego a capitão Só me entrego na morte De parabéns De parabéns na mão De parabéns na mão Tá contada a minha história Com grande imaginação Espero que o Senhor tenha tirado uma lição Espero que o Senhor tenha tirado uma lição Espero que o Senhor tenha tirado uma lição Que assim mal dividido Esse mundo anda errado Que a terra não é do homem Que a terra não é do homem É de Deus nem do diabo É de Deus nem do diabo Foi tá contada a minha história Com grande imaginação Espero que o Senhor tenha tirado uma lição Que assim mal dividido Esse mundo anda errado Que a terra não é do homem Que a terra não é do homem É de Deus nem do diabo Parreia, parreia, burro Parreia até o sol raiar Mataram, Curisco, balearam, dadá Mataram, Curisco, balearam, dadá Mataram, Curisco, balearam, dadá Mataram, Curisco, balearam, dadá Balearam, dadá E o sertão vai virar mais E o mar vai virar sertão O sertão vai virar mais E o mar vai virar sertão O terreiro lá de casa Não se barre com vassoura Barre com ponta de sábio e bala de metralhadora Quem é homem vai comigo Quem mulher fica e chora Será quem anda comigo Será que anda comigo Sua vez e sua hora Será quem anda comigo Sua vez e sua hora Será quem anda comigo Será que anda comigo Barreia, parreia, burro Barreia até o sol raiar Mataram, Curisco, balearam, dadá Mataram o Curisco, o Balearo, dadá Mataram o Curisco, o Balearo, dadá E o sertão vai vir a mar E o mar vai vir a sertão E o sertão vai vir a mar E o mar vai vir a sertão Santo Antônio me avisou Que São João ia chegar Que eu cuidasse ligeirinho Botasse o touro pra brincar Santo Antônio me avisou Que São João ia chegar Que eu cuidasse ligeirinho Botasse o touro pra brincar Oh, São João Oh, São Gonçalo Oh, meu São Pedro Chaveiro de Cristo Real Oh, São João Oh, São Gonçalo Oh, meu São Pedro Chaveiro de Cristo Real Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santo Antônio me avisou Santo Antônio me avisou Que São João ia chegar Real sponge in Health Que eu cuidasse dachedenda Que eu cuidasse do ingênia Qual táשה do touro pra brincar Oh, oh, São João, oh, São Gonçalo, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real Oh, São João, oh, São Gonçalo, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real Oi, 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 oi Oh, oh, São João, oh, São Gonçalo, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real Oh, São João, oh, São Gonçalo, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real Oh, São João, oh, São Gonçalo, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real Oh, São João, oh, São Gonçalo, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real Poco, poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final como has cambiado sólo as cositas de mi amor Poco, poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Al final como has cambiado Tras dancitas de meu amor Nunca digas que não, vidita Nunca diga lá mais, vidita São coisas dela, amor, vidita Cantas de coração Canção e o aí no para cantar Canção e o aí no para bailar Pouco, pouco a pouco me has querido Pouco a pouco me has amado Afinal como has cambiado Tras cositas de meu amor Pouco, pouco a pouco me has querido Pouco a pouco me has amado Afinal como has cambiado Tras dancitas de meu amor Nunca digas que não, vidita Nunca diga lá mais, vidita São coisas dela, amor, vidita Cantas de coração Canção e o aí no para cantar Canção e o aí no para bailar Pouco, pouco a pouco me has querido Pouco a pouco me has amado Afinal como has cambiado Tras cositas de meu amor Pouco, pouco a pouco me has querido Pouco a pouco me has amado Afinal como has cambiado Tras cositas de meu amor Pouco, pouco a pouco me has querido Pouco a pouco me has amado Afinal como has cambiado Tras cositas de meu amor Pouco, pouco a pouco me has amado Pouco, pouco a pouco me has amado Pouco, pouco a pouco me has amado Amém. 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 Amém.